Bom, hashtag 4, discussão sobre comunicação algorítmica e política. Então, qual é a discussão? A discussão é a seguinte, como é que a gente então faz para poder administrar tomadas de decisões, que a política é tomada de decisões, com a colaboração de massa? Se você não colocar algoritmos nesse processo, você não vai conseguir fazer isso. Simples assim. E as pessoas, quando as pessoas estão questionando esse novo modelo de uma democracia digital, que é o que a gente está começando a defender, as pessoas falam, ah, democracia digital não pode existir. Por que não pode existir democracia digital? Não pode existir democracia digital porque a gente não vai conseguir falar com todo mundo. As pessoas não têm líderes, as pessoas não têm decisões que são tomadas. Claro, porque antigamente, como é que a gente fazia? A gente ia para uma assembleia, reunia, tinha lá todo um método de discussão, chegava um determinado consenso, chegavam aquelas propostas, se aprovavam e se ia. Tudo bem, mas o problema é que o número de pessoas era muito restrito. Agora é um número muito maior. A gente não está mais trabalhando com pouca gente, a gente está trabalhando com 7 bilhões de pessoas que estão todas concentradas em cidades. Então a gente vai ter que usar os algoritmos, a gente vai ter que aprender, nós vamos ter que criar zonas de inovação, a gente vai ter que experimentar. Aí você vai dizer, pô, já está tudo pronto? Não está pronto, não tem nada pronto, não. O que eu estou falando é o seguinte, não adianta a gente pensar que a gente vai ter a democracia digital pensando na comunicação que a gente tem hoje. Se a gente pensar na comunicação e ficar olhando para trás, a comunicação oral escrita, realmente não tem saída. E aí se a pessoa disser assim, você acha que tem que ter partido? Você acha que tem que ter representante? Eu falo, se você não tiver pensando em comunicação jurídica, sim, você não vai ter jeito. Você vai ter que estar pensando em partido, você vai ter que estar pensando em representante, porque é um modelo que a gente tem, não tem outra possibilidade. Você vai ter que escolher alguém, alguém vai te representar, porque você não consegue botar a massa toda para tomar a decisão. Agora, se você pensar em algoritmo, você consegue, observando o que as pessoas estão fazendo na rede, como o Google faz, você consegue tirar, extrair daquele grupo enorme, informações suficientes para dizer, olha, as pessoas, não precisando ir para uma assembleia, dizer, as pessoas estão mais ou menos pensando dessa maneira, é mais ou menos isso que as pessoas estão querendo. E você pode, obviamente, estabelecer critérios, não só desse trabalho, que é o trabalho informal, mas também até de criar espaços em que as pessoas podem clicar e, digamos assim, ou colocar ou curtir ou não curtir, ou qualquer estrelinha nas propostas e as pessoas podem ir colocando essas questões. Tudo está em aberto. Agora, a questão que está colocada é a seguinte, nós não vamos construir um mundo novo, nós não vamos construir uma nova política, nós não vamos construir um novo governo, nós não vamos construir novas empresas, se a gente não se apoderar, se a gente não perceber que a saída para o mundo é tecnológica e a saída é a comunicação algoritmica. A gente tem que tomar conta disso. A gente tem que ter consciência de que é assim que a gente vai resolver os problemas. E o que está me irritando bastante, que é normal, porque as pessoas pensam sempre em cima do presente, não conseguem tirar o nariz do presente, é que as pessoas estão querendo o tempo todo, quando a gente fala em democracia digital, quando a gente fala em alguma coisa sem partido, quando a gente fala em alguma coisa sem representante, é que as pessoas estão falando, estão olhando, que a gente está querendo fazer isso dentro do mundo oral e do negócio, e aí começam a falar que isso é fascismo, e tal. Claro que é fascismo, porque eles estão olhando só para a limitação que a gente tem hoje de comunicação, não estão percebendo que a gente tem um outro modelo de comunicação, que esse modelo permite a colaboração de massa, que já está sendo experimentada aí em vários projetos, que a gente tem que adaptar para a política. Sem essa perspectiva, a gente vai ficar no impasse, e a gente precisa criar modelos, a gente precisa primeiro começar a entender e criar modelos, para a gente poder sair dessa sinuca de B. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa trilha. Se você gostou, embaixo tem um link, você pode acompanhar o canal no Facebook, e a gente tem aqui várias atividades, cursos, grupos de estudo, discussões, os vídeos, etc. É isso. Muito obrigado.